Salve, salve, família! R15 que esse vídeo não é uma boa, naquele speak, naquelas colocantes, naquela reação, hein, meu... Eu escondi o resto aqui, mas... Antes do play, tá ligado? Caralho, já cortei e já fui lá pra casa do caralho! Antes do play... Não, de novo? Porra, que porra? É, hoje é dia do fortalecimento, mano. Eu não sei onde que ele é, não, mano. Não tô vendo, tá? Certo? Vamos ver de qual é desse som? Chama a vinheta e vamos embora, mano. É demais. Uh-hum. Legend, kill that shit! Beat, seno, sabe, meu, I'm in. Antes do... Aí, não. Assim, antes do... Antes do play, tá ligado? Como é que eu esqueço? Mas deixa o like, se enxerga, se não for inscrito. Me segue na risa, não já vai te pressionar o seu YouTube de cada dia, tipo, porra, baralho. Link na descrição, na lojinha de beat. Seja humilde, respeita todo mundo, igual. Fortaleça o amigo que vai precisando ainda do possível, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo, corre. Não, não tá todo mundo no mesmo, corre, não. Então, uns tão mais na frente, outros tão mais atrás, uns tão no meio, outros tão aspirando, assim, tá no meio, outros tão aspirando, tá lá na frente, tá ligado? Então, cada um tá no teu nível aí, mano. Mas, porra, tenta abraçar alguém de alguma forma. Não precisa do rap também, não. Eu falo isso assim, mas... Porque, porra, hip hop eu acho que é isso, né? Mas tem gente que não acha. Tipo... Sei lá, mano. Que é uma visão? Entendeu como é que é o rumo? Eu acho que é assim, mano. Não precisa nada, não. Qualquer outra pessoa também estiver precisando, tá ligado. É que eu meio que esqueci, mano, mano. Certo? Vamos lá. Let's go. Let's get it. Ué, não tá rolando. Tu vai me fraquejar, internet. Logo no... Olha só, tô de volta, né? Imagina, Jordan, no peça, comece. Eu não boto pé quando me viu de pé. Entende, desanima. Eu não pico pós três shows, ainda em busca de adrenalina. Costurando pelas ruas da cidade, Quebrando vários radares por alta velocidade. Caro no flow, porque o que eu faço é raridade. Cês já tão passando mal, e eu ainda nem cheguei na metade. Dois tropos, e eu de subida suprema. É baguita, Lu e vim pra guardar o cash. Quem não tem, me exalando o swag, mas com postura de chá. Se eu puxar da sinta a Glock, mano, eu sei que você tem. Hoje nós tá em outro patamar, que é perder. Só tentar, cês vê, só brotar. Cê vai ver, brota. Olha, essa é até uma doer, assim, de... Não parece, mas lembra? Algumas... Alguns do flowzinho, assim. Não sei se é referência do mesmo, ó. Creio que seja. Parece. Pela musicalidade mesmo. Tô falando que é igual, não. Valeu, família? Eu falo pra caralho aí, pra porra dessa internet. Pelo menos a mim, lembra, né? Esse mano. Mais. Olha, mano. Tá jogando? Característica diferenciada. Qual é? Essa aí, mano. Tô fazendo grana, é isso que importa. No final é sobre voltar com ouro pra casa. No palco eu me sinto rente, como faza. Esqueço dos problemas, raccora matata. Hoje nós tá em outro patamar, que é perder. Só tentar, cês vê, só brotar. Cê vai ver. A máquina de hit tá operando, faturando e lotando. Os auditórios de TV, nós vamos montar. Não é sobre ser o melhor do que eu faço. Muita de que eu prezo, a nunca perder de vista. Direito esclinado, igual me loco. E em campo de guerra, cuspindo só fogo nos racista. Fogo nos racista. Senti a voz meio alta, só isso. Sonzinho maneiro, pegadinha de pá, coisa e tal. Família, comenta o que cês acharam. Link na descrição aí do amigo. Se quiser curtir o som, se quiser dar um check lá, deixar um comentário pra fortalecer o cara. É isso, família. Valeu? Link na descrição do lojinho de beat. Se o amigo respeitou no meu qual foi, se o amigo estiver fazendo a medida do possível. Valeu, família. Tamo junto. E se cuida na moral aí. Aquelas coisas.